Segundo domingo do mês, dia de top 10 no Põe na Roda. Você viu do mês passado, que foi 10 filmes com lésbicas? E do retrasado, que foram 10 globais LGBTs assumidos. Tem link tudo aqui nas anotações. E o ano tá acabando, já já os héteros tão ouvindo... Os gays tão ouvindo... E nada mais próprio que fazer um top 10 de famosos que saíram do armário em 2017. Cada um deles faz um favor não só pra si, mas pro mundo, mostrando pra sociedade cada vez mais que se é LGBT não é algo que tenha que ser escondido. De quebra, as pessoas ainda dão exemplo, mostrando que é possível sim você ser quem você é, sem ter problemas com isso. E ainda que no Brasil a gente não tenha tido muitos exemplos em 2017, muitas celebridades assumiram pelo mundo. Atores, músicos, esportistas, teve até bailarina do Faustão. Ô louco, meu! Ô louco, bicho. Quer dizer, a louca, bicha. Errou! E como foram muitos, se quiser ver uma lista completa de todo mundo que saiu do armário em 2017, tem no site do Põe na Roda, o link tá na descrição do vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai agora a um top 10 de quem mais deu, o que falar ao sair do armário em 2017. Nosso décimo lugar vai pro ator Kevin Spacey. Pela relevância e fama que ele tem, bem que poderia ser o primeiro lugar do ranking. Ator consagrado em Hollywood, mais recentemente protagonizou a série House of Cards da Netflix, essa saída do armário tinha tudo pra ser incrível. Se ele não tivesse cagado no maiô ao usar a homossexualidade como cortina de fumaça pra disfarçar acusações de assédio sexual que ele sofreu. Pois é, numa tentativa de encobrir os assédios e ganhar biscoito da comunidade LGBT, ele saiu contando pras pessoas que era gay. Não funcionou e acabou pegando bem mal. E o que podia ser um baita close certo foi um baita de um close errado. Penando é Kevin. Embora a atriz Letícia Lima já esteja em um relacionamento com a cantora Ana Carolina há mais tempo do que isso e já rolavam boatos, né, disso aí, ela que ficou famosa pelos esquetes do Porta dos Fundos só confirmou a sexualidade com todas as letras em fevereiro desse ano. Em entrevista à revista VIP, a Letícia Lima falou sobre quando sua rua encontrou com a rua da Ana Carolina. Enquanto a maior parte dos atores, apresentadores e jornalistas LGBTs da Globo continuam no armário, o repórter da Globo News, Marcelo Cosme, não parece ter qualquer problema com isso. No dia 12 de junho desse ano, ele postou uma foto no seu Instagram em homenagem ao seu namorado. Olha que fofo. O ex-lutador de MMA, Jefferson Tanque Silva, deixou claro seu amor pelo namorado, Rob Sullivan, e um post muito fofo no Instagram. Claro que tem muitos outros esportistas que também se assumiram em 2017, você sabe de todos eles no link na descrição do vídeo. Mas eu decidi pegar o Jefferson para esse ranking, porque um dos últimos esportes que você pensa, quando pensa em gay, eu acho que é o MMA, certo? Eu penso no máximo no UMDNA. Incrível a atitude do Jefferson, principalmente num meio predominantemente homofóbico e machista, como é o mundo do esporte. O ex-CQC, atual youtuber e apresentador Eric Krominski, teria dois motivos para morrer de medo de nascer na época da Santa Inquisição da Igreja Católica. Ele é gay e é ruivo. Duas minorias perseguidas pelos religiosos daquela época. Ele se assumiu em abril desse ano em uma foto no Instagram, fazendo uma declaração para o namorado. É aí que ele trocou os rótulos, de CQC para LGBT. O ator da série The Walking Dead, Daniel Newman, se assumiu em maio. Ele usou, inclusive, o seu canal no YouTube para sair do armário. Olha que legal. Vale lembrar que a série The Walking Dead na ficção tem o personagem Jesus, interpretado pelo ator Tom Paine, que se revelou gay na última temporada também. Ainda que sempre tenham existido boatos de uma bissexualidade da Kristen Stewart, foi só em março desse ano que ela abriu o jogo em uma entrevista ao jornal The Guardian. Ela disse que é bissexual e que isso não é nada confuso para ela, ao contrário do que as pessoas pensam por aí. Em carta aberta aos fãs, em agosto, o Aaron Carter fez muito sucesso nos anos 90, e que também é irmão do também cantor do Backstreet Boy, Nick Carter, se assumiu bissexual. Ele afirmou que se sente aliviado em poder falar disso publicamente, porque não há vergonha em ser quem você é. E ali por outubro desse ano, a internet pirou nas fotos que vazaram na imprensa do ator Brandon Flynn, da série 13 Reasons Why da Netflix. Ele foi visto na rua, a luz do dia, aos beijos, com o cantor Sam Smith, que sorte do Brandon, né? Ou na verdade, que sorte do Sam. Que casal de sorte, né? A atriz Carol Duarte, que fez a Ivana, que se tornou Ivan, personagem transexual na novela Força do Querer, arrasou dentro e fora da TV. Na novela, todo mundo sabe o sucesso que foi. Já na vida pessoal, a atriz mostrou uma super naturalidade, não escondeu o relacionamento com a namorada Lini nas redes sociais. A amada, inclusive, parabenizou a atriz publicamente, e demonstrou todo o seu amor em um post super fofo no Instagram. O que eu achei mais legal desse outing, né, da Carol, é que ela não teve nenhum alarde, assim, as pessoas não comentaram muito isso. E isso mostra que, aos trancos e barrancos, o mundo está mudando. Vale lembrar que a lenda Carol Duarte, a novela Força do Querer, trouxe um número, até então, recorde de celebridades LGBTs assumidas no seu elenco. Foram quatro, além da Carol, que é lésbica, teve a Maria Clara Spinelli, que é uma mulher trans, teve a Bruna Linsmaier, que é bissexual, e o Silvério Pereira, que se define como uma pessoa gênero fluido. E essas foram dez, dentre as muitas celebridades que se assumiram em 2017. Aliás, mais legal usar o termo se declarado que se assumiu, não é verdade? Assumir parece um pouco que você fez um crime, parece que você fez alguma coisa de errado. Não acham? Bom, que ano que vem o número cresça ainda mais, eu torço para que chegue um dia em que nem faça sentido fazer esse tipo de vídeo, que ser LGBTs seja tão aceito quanto ser da maioria cisgênero e hétero. Lembrando que a lista completa de LGBTs tem na matéria no site do Põe na Roda, o link está na descrição do vídeo. Parabéns a todos os envolvidos, e eu fico me perguntando aqui em 2018, quem será que vai se assumir, hein? Comenta aqui embaixo. Será que vai ser o... 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 Por que que não entrou o pi aqui? Beijo e até o próximo vídeo.